Oi Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô Só que hoje, ai meu Deus do céu Eu vou testar uma receita aqui pra você que tá com o vaso encardido, tá com o vaso sujo tá com o banheiro que é um retame tá precisando dar um talento, uma limpeza aí no... na privada da sua casa que tá pior que banheiro de rodoviária Nós vamos testar uma receita hoje, Fubá Kamuya ensinou a limpar vaso disse que serve pra limpar o banheiro inteiro mas hoje nós vamos testar no vaso porque ela fez no vaso no vídeo dela. Nós vamos testar limpar o vaso do banheiro com óleo de cozinha O que? Óleo de cozinha Gente, a hora que eu vi a receita eu falei não acredito no negócio desse, eu fiquei indescritível eu falei, não é possível mas com óleo de cozinha, disse que tem um motivo eu já vou contar pra vocês, o porquê que limpar com óleo de cozinha funciona. Vá anotando a receita na casa dos seis, se for bom Fubá, vocês limpa o vaso dos seis, vocês limpa o banheiro vocês limpa o box do banheiro, vocês limpa a pia do banheiro, mas se não for bom você rabisca, mas gente, o banheiro dela ficou piscando eu quero que o nosso pisque também que aqui é a única coisa que tá piscando meus olhos esquerdo aqui ó, que a gente já acorda na força do ódio e trabalha o dia inteiro na base do nervo, então fica desse jeito você não fica assim, tem hora também? diz que é um estresse, né? Estresse é coisa de gente rica pobre é passando raiva, passando nervo passando desaforo, é só essas coisas, né Fubá? Bom, antes de nós começar a testar essa receita da mulher então se inscreva no canal é muito importante que você se inscreva, Fubá vou ficar louco de feliz, viu? Não seja coração peludo quem já tá inscrito, aperta o joinha pro youtube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo vai deixar mais vídeo do celular de vocês aperta o sininho também pro youtube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos fazer a receita Bom, primeiro nós vamos pôr aqui, Fubá, um litro de água vou pôr aqui água limpa, viu? Não vai querer pegar água do vaso pra limpar o próprio vaso água limpa, isso aqui é a água da torneira um litro certinho, Fubá vamos precisar também de uma colher de sal que diz que o sal ajuda a eliminar as bactérias que é, os germes todas as coisas que tiver lá no seu vaso tem gente que joga até no ralo, né? Tem gente que joga na guela da vizinha faladeira então põe aqui, Fubá que vai ajudar a sargar essa água que depois na hora que você jogar no vaso se tiver algum rato que tem mania de sair por aquela água ali a hora que ele sai, fala assim nossa, é água do mar hoje o rato vai sentir a pequena sereia, querida então deixa que dá uma misturada vamos colocar uma colher de sabão em pó a mulher diz que é muito bom esse sabão em pó na hora da limpeza porque diz que as bolinhas do sabão em pó ajudam na hora da esfregação ah, querido, se você não tiver força no muque e uma buchinha, pode ser a bolinha, quadradinho pode ser o que for aqui que não adianta, né? dona de casa tem que esfregar então vou colocar aqui, ó uma colher de sabão em pó também vamos colocar duas colheres de vinagre tem que ser vinagre de álcool, ela falou ó, uma vou colocar mais outra duas dá uma maior mexida aqui, fubá que até a hora que você vê que o sabão em pó já descorizou tudo vai virar um líquido mexa bem mexido e agora, por último, fubá vamos usar o óleo de cozinha é assim, ó a medida é como se fosse a metade daquela colherinha sabe aquela da mais pititica? é isso que a mulher falou porque o óleo, ele vai servir deixa eu colocar aqui só as gotinhas aí ó, só um pouquinho o óleo vai servir nessa mistura aqui pra ajudar a não grudar a sujeira no seu vaso ou seja você não vai mais pintar a louça sabe? quando seu marido acabou de sair do banheiro a hora que você vai entrar tá lá aquela tatuagem não fica tatuagem mais, fubá então mistura aqui o óleo também senhor glorioso com o preço que tá o óleo, fubá do céu compensa comprar um vaso novo né? as coisas não tá fáceis agora eu penso assim se de repente a sua privada teve um entupimento lá nas tubulações sofrer um infarto é bom você não tá usando muito óleo o médico não recomenda se você for uma pessoa mais rica que tiver mais dinheiro assim você pode tá usando o óleo de girassol porque sua privada vai ficar limpa e refinada se você for uma dona de casa assim mais recatada você pode tá usando o azeite de oliva extra virgem se você for pobre tá querendo economizar e já resolver alguns problemas algumas pendengas aí no seu bairro você pode tá limpando a sua privada com óleo da cara da sua vizinha você cata ela pro cabelo assim ó esfrega mentira verdade se você for uma pessoa assim que é preocupada com a saúde você pode tá limpando a sua privada com banho de porco que é mais saudável se você for uma dona de casa assim que é ligada nas tendências você limpa com óleo de coco e no final você passa óleo de amêndoas que é pra poder perfumar se você for uma dona de casa preocupada assim com o meio ambiente também que você gosta de reciclar as coisas pode tá limpando com óleo queimado aquele óleo que você guarda lá pra fazer sabão agora se você for uma dona de casa que você não tem paciência você pode tá usando óleo de peroba com óleo de fígado óleo de bacalhau duas colheres de etanol um óleo de azeite de dendê jogue lá no vaso risca um fósforo joga lá também e pá mata todas as bactérias a gente fala brincando mas daqui ó tá feita a receita diz que com isso aqui que limpa o vaso vamos lá agora vai ver o bom da gente tá limpando a privada também com óleo é que fica tudo escorregadisso daí as bactérias vem escorrega bate a cabeça na louça do vaso e morre as que não bater a cabeça bate a boca e fica gritando lá sem dente depois focou focou ai gente eu não acredito aí o meu guarda-roupa lá tudo desmazelado tá tudo desarrumado deixa eu ver se não tem comida pros peixes aqui antes de limpar esse vaso bom, tá aqui a nossa misturinha olha lá fica desse jeito aqui agora fubá daí vamos colocar aqui no vaso pra ver se limpa o negócio vamos despejar aqui despeja assim meio que relando na louça se tiver alguma tatuagem já escorrega pra baixo também vou colocar aqui vamos pegar a buchinha fubá e vamos esfregar bem esfregar diz que isso daqui é bom você fazer uma vez por mês porque daí quando você faz essa limpeza o vaso fica engraxado não gruda sujeira e daí fica mais fácil se limpar durante a semana não fica aquele amarelume no vaso faz igual a chiquitita aqui ó mexe, mexe, mexe com a mão chiquitita mexe, mexe, mexe com o pé se bem que meu vaso tava precisando mesmo meu Deus do céu tava na situação da visita chega aqui em casa e fala nossa mas que cheiro estranho eu falo assim não é a boca da minha vizinha ali que tá fedendo que ela tem bapho ó fubá depois que coisou aqui vamos jogar o resto da água dá uma esfregada e vamos dar descarga deixa eu fechar a tampa pra dar descarga que vai que pula alguma coisa de mim né vai que é coisa viva ainda mas peraí deixa eu ver agora ói vamos lá voltar lá conversar com vocês sobre isso daqui ói gente vocês vejam bem deixa eu arrumar a câmera aqui que limpa, limpa ficou o vaso limpo mas eu acho que não é por conta do óleo eu acho que ficou limpo porque eu esfreguei lá né imagina você joga sabão joga sal joga vinagre qualquer coisa você chasqueia um sazão assim por cima e tá feito o tempero né só pegá-la com a coxa de feijão e marinar o frango ai creio deus pai mentira eu acho fubá que a mulher usou o óleo só pra atrair visualização porque as pessoas batem os olhos e falam assim nossa mas limpa vaso com óleo com o preço que tá mas limpa mas será que é verdade daí vão assistir o vídeo eu acho que é mentira da mulher fubá eu acho que não precisa do óleo o óleo tá caríssimo se você for limpar com óleo queimado daí vai pestar todo o seu banheiro vai ficar com cheiro de quê não dá certo eu acho que é mentira fubá eu acho que a mulher mentiu pra nós meu vaso ficou limpado mas não é por conta do óleo pelo amor de Deus não gaste o óleo da sua casa com essas coisas aí da internet valeu a experiência mas eu não vou fazer mais não tá precisando dar um talento uma limpeza aí no que aqui em casa é a única coisa que tá que aqui é a única coisa que tá piscando meus olhos esquerdos aqui ó que eu tô com uma tremenda depois da hora que você jogar no vaso se tiver algum rato que tem mania de sair pela água deu até tosse que sua privada vai ficar ali o bão também gente o bão da gente tá limpando o vaso o bão da gente tá limpando a privada daí as bactérias escorregam bate daí as bactérias vêm escorregam bate a cabeça na bate a cabeça e vamos dar descarga deixa eu fechar a tampa gente esse é o vídeo de hoje então espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se divertido continue limpando o vaso da sua casa do jeito que você limpa aí mesmo com sabão com as coisas não sei com o que você limpa mas continue do jeito que você tá com o produto de limpeza deixa o óleo de cozinha pra fritar coxinha pra fritar batatinha pra fritar o que seja de fritar mas não vá pra limpeza fubá eu acho que essas boiadas internet metem pra conseguir visualização porque não é possível um negócio desse aqui embaixo tem playlist tá lotado de vídeo pra vocês dê uma fuçada fubá como quem não quer nada tá cheio de produto de limpeza procura aí fubá online e limpeza de banheiro você vai achar cada vídeo daqui ó que você não vai arrepender traga mais gente pro canal fala pra sua vizinha vai lá pra você aprender a limpar o banheiro que o seu banheiro tá um retame vai lá aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir assista um dos dois muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre fubá do céu eu adoro estar junto com vocês aqui viu tchau até o próximo vídeo vai limpar seu vaso viu tô sentindo o cheiro daqui